E aí galera, tudo bem? Eu sou Rogério Carvalho e no vídeo de hoje eu vou tentar sanar as dúvidas da galera aí que eu sei que o pessoal tem muita dúvida com relação a isso, sobre a forma melhor ou a melhor forma de conectar a EMA25 Vou falar de conexão em linha, vou falar de conexão com o amplificador, vou falar das conexões para gravação Então, vem comigo! Beleza turma, vou começar falando das conexões para você gravar em casa Bom, primeira coisa, você tem que conectar a sua guitarra no input e conectar a sua saída de áudio no fone E a melhor forma de gravar é usando a saída USB Eu já tentei várias formas e realmente essa aqui é a melhor forma de gravar É onde tem o melhor resultado. Lembrando que quando você grava assim, todo o seu áudio vai sair aqui pela saída fone Então você pode conectar aqui tanto o fone de ouvido quanto o amplificador Você tem que ter um drive instalado no seu computador para poder a pedaleira ser reconhecida como placa de áudio Então, se você quer mais detalhes sobre esse tipo de configuração, clica aqui em cima e assiste esse vídeo aqui, tá ok? Beleza. Bom, a outra forma de ligar a pedaleira para gravação é você tendo uma interface de áudio, uma placa de som Para isso, a conexão é a mesma, você vai ligar a saída fone na sua placa de som que vai estar devidamente conectada ao seu computador Então esse tipo de gravação precisa de uma placa de som diferente da anterior, da USB Que você só precisa conectar o USB direto ao umificador E a própria pedaleira já funciona como uma interface de áudio, tá bom? Beleza. Ok turma, agora vamos falar das possibilidades de ligação da pedaleira quando você toca ao vivo Bom, essas pedaleiras todas modernas, elas foram concebidas para você tocar em linha, né? A ideia era você não ter que carregar o umificador quando fosse tocar E tocar em linha descartando o ampli, ligando direto na mesa de som Então para isso, a conexão aqui é como? É usando a saída fone, então você conecta a saída fone E a outra ponta do cabo, né? A outra ponta do cabo, você vai ligar lá na mesa de som Eu recomendo que você peça para o operador da mesa manter a sua equalização toda em flat Para que não interfira no timbre que você criou aqui na pedaleira, tá? É muito comum os operadores de medição querem encharcar o som da guitarra com agudo Então você tem que ter muito cuidado com isso Vai lá e pede para o cara botar tudo em flat Toda a equalização em 50% Assim não vai alterar o timbre que você criou aqui na pedaleira, tá bom? Uma outra forma de você tocar ao vivo com essa pedaleira é usando caixas ativas Aí a conexão é a mesma Você vai usar a saída fone, né? E a outra ponta, você vai ligar em uma caixa ativa Por que a caixa ativa? Porque as caixas ativas, de forma geral, elas são construídas para serem flats Para não alterarem o timbre, né? Não terem nenhuma contribuição na equalização final do som Como acontece com as caixas de guitarra, por exemplo Que são construídas para enfatizar as frequências médias As caixas ativas não, elas são neutras Então é legal você usar uma caixa ativa E manter os preampes da pedaleira ligados Assim você usa o preampo da pedaleira e o power da caixa ativa Funciona muito bem, eu já fiz isso várias vezes Inclusive eu tenho um par de caixas ativas que eu uso muito, tá? Beleza Gente, a outra forma de você conectar a AM25 agora com o amplificador Se você tem um amplificador que tem aquelas entradas e saídas send and return Eu recomendo que você use, né? E como é que vai ser? O mesmo esquema Você vai ligar na saída fone e a outra parte você vai ligar no return do seu amplificador Por que isso é legal? Porque assim você pode manter o preampo da pedaleira e usar só o power do seu amplificador Lembrando que nessa ligação, todos os botões do amplificador vão ser anulados Você vai controlar tudo pela pedaleira Então cuidado com o volume principalmente Porque o volume vai ser controlado aqui E não mais lá no amplificador Todos os quilômetros de grave, médio e agudo não vão ter mais utilidade Você vai estar usando só o power do amplificador A potência do amplificador Eu recomendo esse tipo de ligação para quem tem amplificadores com send and return Uma outra opção de ligação dessa pedaleira com o amplificador É você usando ela como um set de pedais Aí a concepção vai mudar Você vai ligar todos os preampos, né? Vai usar a pedaleira como se fosse um set de pedais Nesse vídeo aqui em cima eu ensino como é que você pode fazer isso Aí você não vai usar a saída fones, tá? Então vai usar a saída left Vai descartar os preampos da pedaleira Vai usar só os pedais, né? Só os efeitos em forma de pedal E a outra ponta você vai ligar normalmente no input do amplificador Lembrando que dessa forma de ligação Você não vai usar os preampos da pedaleira E a pedaleira vai ser utilizada como um set de pedais Como pedal de overdrive, distorção, delay, tá? Beleza? Funciona muito bem esse tipo de ligação Já usei bastante Agora, se depois disso tudo que eu falei Você ainda quer usar os seus preampos normalmente E você quer ligar no input do seu amplificador Eu recomendo que você use a saída fones Ok? Por quê? Porque quando você pluga na saída fones Automaticamente vai ser ligado na pedaleira Um sistema de simulação de cabinetes E microfones Então o som fica mais refinado Ok? Beleza, galera? Lembrando que Tudo isso aqui são dicas, né? Não existe certo ou errado Existem apenas as opções E você vai encontrar a melhor opção para você E como é que você vai achar isso? Qual vai ser o critério? Através do seu ouvido O que melhor lhe agradar Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado Que tenha servido para esclarecer A maior parte das dúvidas Que a galera vem me perguntando aí Com as perguntas através do canal E não esqueça de dar um like aí Se você gostou Se achou que o conteúdo foi útil Compartilha com amigos Que têm as mesmas dúvidas, né? E comenta Porque eu estou sempre respondendo os comentários de vocês Então Fiquem com Deus Um forte abraço Tudo de bom E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!